Coisa que você vai mais encontrar na Fundo de My Little Pony, no quesito de fanartes, são as versões humanizadas das personagens. Mas eu não estou falando das Equestria Girls. Mas sim, quando os fãs pegam os personagens e dão características humanas pra elas. E isso, ao meu ponto de vista, é muito bom pra expandir a criatividade de quem tá desenhando. Pois o personagem original é literalmente um cavalo. Então se você for fazer uma versão humanizada deles, você pode fazer o que você quiser. Porém, tem muitos fãs que não gostam muito de algumas características que outros fãs atribuem a essas personagens. Como essa primeira, que é quando as pessoas desenham a Escuta Lu versão humana com alguma deficiência. No desenho é praticamente confirmado que a Escuta Lu tem uma deficiência, porque as asas dela não conseguem crescer. E ela não consegue voar. Pois o Buki Bíceps, aquele pônei todo musculoso, também tem asas minúsculas, mas ele consegue voar normalmente. Mas Escuta Lu, criancinha, não conseguia voar. E muitos fãs gostam de fazer uma versão humanizada dela, com muletas, cadeira de rodas. Eu particularmente acho muito fofa essa inclusão. Mas muitos fãs odeiam. Pois olha só o argumento dos imbecis. Eles falam que no desenho, ela faz coisas que alguém com muletas ou com cadeira de rodas não conseguiria fazer. Vocês estão entendendo o nível da imbecilidade aqui? No desenho já foi confirmado que a personagem é sim deficiente física. E eles falam que não, porque ela faz coisas que um deficiente não faria. Entre aspas, muitas aspas. Vocês conseguem escutar o nível da revolta na minha voz nesse exato momento? Porque é absurdo! Esses fãs não têm consideração nenhuma. Agora vamos falar de um assunto ainda mais delicado. Que é sobre as ações humanizadas das minisics. Algumas versões, como Toalete Negra ou Fluttecha é muçulmana, são muito aceitas pelos fãs. Ainda bem. Porém, quando vamos falar de personagens como a Pinkie Pie, Rainbow Dash e Harryty, já é meio controvérsio. Começando pela Pinkie Pie. Tem muitas pessoas que gostam de desenhar a Pinkie Pie com proporções mais gordinhas. Mas ao mesmo tempo que tem muita gente que não gosta. Mas não é pela questão de que não pode ter personagem gordo. Mas sim porque muitos fãs acham que isso é meio ofensivo. Já que a Pinkie Pie trabalha numa loja de doces. Agora, esse aqui é pesado. Pois vários fãs não gostam nem um pouquinho quando desenham uma Harryty negra. Já que no desenho ela é branca, literalmente. Nesse tópico eu nem vou focar muito no que os fãs acham. Pois eu não vejo nenhum problema em desenhar uma Harryty negra. Apesar de que eu acho que alguma etnia asiática ia combinar mais com ela. Como indiana ou chinesa. Esse aqui é revoltante. A Rainbow Dash, nesse quesito de humanizar os personagens, é bem mista. Pois tem pessoas que gostam de desenhar ela negra. Já outros gostam de desenhar ela branca. Mas se tem uma versão da Rainbow Dash que os gringos tem pavor, é uma Rainbow Dash morena. Pois se você sabe o mínimo de geografia, já vai saber que os estadunidenses não são lá muito receptivos quando se trata de nós latinos. Então eles detestam qualquer fanático de Rainbow Dash ter uma pele um pouquinho mais escura. Agora, por último, eu resolvi separar um caso específico. Que eu estarei falando de uma maneira bem escassa. Mas vai por mim. O buraco é muito mais embaixo. E em 2015, tinha uma artista no Tumblr, chamado Zami070, que era mais focada em fazer fanart existir no universo. Mas ela também postou uma fanart da Fluttershy humanizada. Porém, com características de uma nativa americana. Ou seja, de uma indígena. Mas bem antes dela postar essa fanart, ela já estava sofrendo um hit absurdo. Pois vários trolls caçavam as fanarts dela, viam alguma coisa que estava minimamente errada, e iam lá e taxavam ela de preconceituosa. E nesse caso da fanart da Fluttershy, não foi diferente. Pois os trolls viram essa fanart da Fluttershy como uma indígena, e ficaram tacando hate na Zami. Falando que o tom de pele dela estava muito vermelho. E caso você não saiba, desenhar indígenas com o tom de pele vermelho, é um estereótipo muito ofensivo. Então começaram a tacar mais hate ainda na Zami. O que aconteceu com ela depois é meio pesado, e o YouTube com certeza vai me banir se eu falasse isso. Justo agora que eu acabei de recuperar minha monetização. Mas, se você quiser, pode pesquisar. Por sua conta em risco. Bom, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comenta à vontade, eu leio todos os comentários. E aproveita que também já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. E se inscrevendo no meu canal secundário também. Então foi isso, e tchau, até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto